Que maravilha, Senhor, estar aqui na Tua presença, que maravilha, Senhor, nos reunirmos, Pai, na Tua casa nessa noite. Somos privilegiados, Senhor, somos privilegiados, Pai, por ter essa chance de entrar na Tua presença nessa noite. De mais uma vez, Senhor, poder Te glorificar, porque Tu és o único que é digno, ó Deus, de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Ah, Deus Todo-Poderoso, Deus Grandioso, aqui está a Tua igreja, Senhor. Jesus querido e amado, que hoje seja como o dia de Pentecoste, que aquela igreja foi tomada pelo Teu Santo Espírito, e que todos que ali estavam, podem sentir a Tua presença, aleluia. Que hoje esteja da mesma forma, que todos que aqui estão, Te sintam. Ah, Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. Receba o nosso louvor, a nossa adoração. Receba a nossa vida, Pai. Porque nada que temos, Senhor, é digno diante de Ti. Tudo que podermos dar a Ti, será pouco, Pai. Ah, Deus, estamos aqui em gratidão a Ti, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Pela Tua misericórdia, compaixão, pela Tua salvação, Pai. Ah, Senhor, o Senhor mudou a vida de todos nós que estamos aqui. Muitos que estão aqui hoje, Senhor, pode testemunhar que ela estaria à beira da morte, mas o Senhor a resgatou, aleluia. Ah, Senhor, o Senhor nos resgatou. O Senhor tem cuidado de nós, nos mínimos detalhes, Senhor. Por isso Te glorificamos, Senhor. Pelo Teu grande amor, pela Tua misericórdia, Senhor. Que hoje, mais uma vez, se renova na nossa vida, aleluia. Louve a Deus, igreja. Fala para esse Deus o quanto você o ama, o quanto você é grato por tudo que Ele fez por ti. Por Ele ter te curado, te salvado. Por Ele ter mudado a sua casa, a sua família. Obrigada, Senhor. A nossa alma te engrandece, te exalta. A nossa alma te glorifica, Pai amado, Deus meu, dono da minha alma. Eu glorifico o Teu nome, Senhor. Teu nome lindo, 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 lindo és, Senhor. Que possamos Te ver nessa noite. Aleluia, aleluia. Vem, Senhor, e enche a Tua igreja. Diga, vem. Vem, meu Senhor amado. Quem somos nós? Para Te recebermos em nossas vidas. Quem somos nós, meu Pai? Falhos, pecadores. Quem somos nós? Cheios de erros. Cheios de falhas. Assim é o homem. Somos, somos pequenos. E o Senhor é tão grande. Quando estamos aflitos, falamos alto, reclamamos, protestamos, revoltamos-nos, gritamos, alteramos-nos. Nós, quando exigimos o nosso direito, o direito que muitas vezes achamos que temos, mas na verdade é concedido pela Tua misericórdia. Senhor, na hora de reclamar, todo mundo fala alto, eu grito quando preciso de socorro, eu grito quando preciso de ajuda, mas na hora de Te louvar, somos tão tímidos. Nos faltam palavras, jeito, maneiras, mas hoje eu vim aqui, junto com esta multidão, para dizer, Senhor, eu Te amo. Obrigado, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor fez na vida da gente. O Senhor é fiel. O Senhor sempre foi fiel, meu Pai. E está conosco todos os dias de nossas vidas. Nunca abandona um justo. Nunca deixa um justo, um fiel, um aliançado mendigar o pão. Nunca. O Senhor é grande. Quando às vezes o Senhor separa-se do homem, é porque o homem separou-se do Senhor primeiro. Porque enquanto nós estivermos contigo, o Senhor jamais nos desamparará. está conosco até os ossos. Quem tem aliança contigo, tem a certeza de que o Senhor anda dia e noite ao nosso lado. E hoje nós viemos aqui deixar para trás tudo o que nos é prejudicial. Mágoas, ressentimentos, pensamentos pequenos, rancores, nós não podemos guardar conosco. Nós não podemos levar conosco para uma temporada que vai ser a temporada das temporadas, o ano dos anos. O ano dos anos. A partir deste novo período de nossas vidas que começa hoje. Nunca mais seremos pequenos. Nunca mais seremos pequenos. Diga, meu Deus, eu vim aqui para ser grande. Nunca mais eu quero ser pequeno. O pequeno carrega mágoas. Eu não quero carregar mágoas. O pequeno carrega ódio. Eu não quero carregar ódio. O pequeno se vinga. Eu não quero me vingar. O pequeno se preocupa com as demais coisas. O grande sabe que só com uma é necessário se preocupar. Que é estar ao teu lado. Fazer a tua vontade. O pequeno escolhe lugares para ir. O grande diz escolhe você. Se você quiser ir para o deserto, eu vou para a campina. Se você quiser ir para a campina, eu vou para o deserto. O pequeno escolhe. O grande sabe que aonde estiver, o Senhor estará com ele. eu quero ser grande. meu Deus. Que os pensamentos pequenos fiquem para trás. Que nós saímos do nosso mundinho. que nós saímos da nossa da nossa tenda e possamos contemplar o brilho que encanta os nossos olhos. não são os de fogos de artifício. o brilho que encanta os nossos olhos. São o brilho das estrelas. o mesmo que iluminou a mente de Abraão. Porque o Deus de Abraão é o meu Deus. E o Deus que iluminou a Abraão vai me iluminar também. Diga eu quero sair daqui outra criatura meu Pai. Se existe mágoas rancores picuinhas coisas nocivas se existe no meu peito na minha alma diga eu coloco tudo para fora agora. Põe a mão no teu coração e este momento é seu. Bote para fora de tua vida neste momento tudo aquilo que lhe é prejudicial. Tudo aquilo que lhe faz mal coloca para fora e agora. Abre o teu coração nesta noite de Abraão e bota para fora tudo aquilo que lhe prejudica. fale com Deus. Fale com Ele. Diga aleluia. Diga Senhor. Vai ser assim. É assim que eu traço o meu destino que as portas se abram para o teu povo. dizimistas fiéis da obra de Deus. Não só você que está aqui no Brás mas o Brasil inteiro que recebe esta oração de todos os cantos do país e do mundo. que o meu Pai abra portas na vida de todos os que o servem com alegria. mas nós não esquecemos de presentear ao Pai a obra do Senhor que todos os dias do ano tem resgatado vidas levado o Evangelho da salvação do milagre da promessa da promessa a toda criatura que estes homens e mulheres dizimistas fiéis pelos quais eu oro neste momento ajudaram a manter no ar que o Senhor abençoe os dizimistas do Brasil meu Pai os que estão aqui na noite de Abraão e os de qualquer lugar do mundo que levanta agora seus comprovantes depósitos transferências aonde estiver um dizimista que o Senhor envie as tuas bênçãos tua prosperidade teu mantimento tua providência Senhor que as janelas estejam abertas para todos eles que nunca falte aos que honram ao Senhor pois como diz a Escritura aquele que te serve o Senhor o honrará honra os homens e mulheres de boa vontade de boa vontade do nosso Brasil e do mundo porque graças ao Senhor em primeiro lugar e a estes bravos e anônimos em segundo lugar é que esta obra continua levando o evangelho a toda criatura receba a bênção de prosperidade em tua vida Brasil que assim seja e diga glória e diga glória a Deus glorifico o nome do Senhor bem forte e agora o Senhor e hume hangs hume